E aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Lucas Monteiro, e eu queria falar um pouco mais sobre Resident Evil 4. Peraí, mais? Porra, eu não acredito nisso. É, já chega! É, parou com isso aí! Não sei se você se lembra, mas Resident Evil 4 foi o primeiro conteúdo aqui do canal. E nesses últimos 13 anos, Resident Evil 4 continua sendo um assunto aqui nesse canal, e agora com Resident Evil 4 Remake, não vai ser diferente. Uma coisa sobre Resident Evil 4 Remake que tá me chamando muito a atenção, é que ele tá sendo bem mais pé no chão, e bem mais realista em relação ao seu antecessor original, o Resident Evil 4 Clássico. E eu pensei em algumas coisas aqui, que são pontos muito interessantes, que fazem parte da história e do charme de Resident Evil 4 Clássico. Só que, porém, não tem espaço pra essa pegada realista e pé no chão que Resident Evil 4 Remake tá tomando. Então eu pensei em algumas palhaçadas e bizarrices que estão presentes no Resident Evil 4 Clássico, e que não podem faltar no Resident Evil 4 Remake. Convido você que tá assistindo aí, pra usar a área aqui de comentários e vir comigo debater sobre quais são as coisas não essenciais de Resident Evil 4 Clássico, mas que deveriam estar presentes sim no Resident Evil 4 Remake. O que que não pode faltar nesse Resident Evil 4, pra que ele realmente seja um Resident Evil 4? Entre skins, coletáveis, modos extras, tem várias coisas que a gente pode comentar aqui, então vamos lá! Não pode faltar as roupas alternativas da Ashley. Na época do Resident Evil 2 Remake, tinha umas skins extras, e até algumas outras skins que você podia comprar como DLC. E no Resident Evil Showcase a gente já viu que vão ter sim, algumas skins que você pode adquirir como DLC. Mas não dá pra ver o visual da Ashley, e as skins do Leon... Tão diferentes. Mas de qualquer maneira, as skins clássicas têm que permanecer. Seja pra você comprar online, ou seja desbloqueando, zerando o jogo não sei quantas vezes. Tanto a Ashley Popstar, quanto a Ashley de Armadura. Mas lembrando que a Ashley de Armadura é uma questão de jogabilidade, afinal ela fica invencível e impossível de ser levada por ganados. Como a gente não sabe qual vai ser a dinâmica entre Leon, Ashley e os inimigos, talvez tenha ou não tenha uma skin específica pra te ajudar na sua gameplay. Mas vai ser muito legal se eles fizerem pelo menos uma homenagem. E claro, também não pode faltar as skins do Leon. O Leon RPD, que tá muito fácil, afinal o modelo tá bem ali, é só puxar pra cá. Diferente do Resident Evil 4 Clássico, onde eles tiveram que refazer o modelo, afinal o original não dava pra usar. Se bem que no Resident Evil 2 Remake, eles usaram. Mas enfim, e também não pode faltar o Leon Mafioso. Esse vai ficar no estilo, hein? Vai ser muito legal ver essas skins no Resident Evil 4 Remake. Outra coisa que não pode faltar no Resident Evil 4 Remake é o modo Separate Ways. No trailer a gente já tem confirmado que a gente vai encontrar a Ada, então é claro que tem toda uma parte com ela que a gente não vai ver. Igualzinho no original. A gente só sabe o que a Ada tava fazendo nos vários momentos em que a gente tava com o Leon por aí, graças ao modo Separate Ways. Então se eles decidirem cortar todos os modos extras, tudo bem. O que não pode faltar é uma campanha da Ada. Jogar só um trechinho com ela ali, igual foi no Resident Evil 2, não vai ser o suficiente. Temos sim que ter uma campanha só dela, mesmo que seja mais curtinha. E já que a gente tá falando de modos extras, vamos falar de modo Mercenaries e de uma coisa que não pode faltar. Que é o Super Doutor Salvador. Que é como muitos chamam aquele cara da Serra Elétrica que não para nem por um segundo. A gente já viu como é que vai ser o Doutor Salvador, o cara da Serra, na gameplay que foi liberada. Ele vai ser bem sinistro e bem difícil de enfrentar. E mesmo assim, eu quero muito ver um cara com o dobro do tamanho e que vai vir on fire e sem freio pra cima de mim. Isso faz parte da história de Resident Evil 4 e não pode faltar nesse remake. Uma outra coisa que é um charme de Resident Evil e também aumenta muito o seu tempo de gameplay é o stand de tiro. É um lugar onde você pode praticar tiro ao alvo com diversas armas. E baseado no seu tempo e pontuação, você ganha alguns prêmios. E esses prêmios eram bonequinhos. Bonequinhos dos personagens do modo história e também dos inimigos do jogo. Inclusive você apertava e eles faziam uns barulhinhos. Não se preocupe, Ashley. Eu estou vindo para você. Leon, para você! Era muito legal ficar no stand de tiro treinando a sua mira, dedicando um tempo aqui e completando toda a sua coleção de bonequinhos. Eu cheguei a ter todos os bonecos, a coleção completa. Inclusive desbloqueei aquele boneco secreto. Quê? Era um boneco secreto. Que quando você apertava, ele falava isso. Dá like no vídeo! Esse era o meu bonequinho preferido. Uma outra coisa que não pode faltar são as armas. Eu sei que esses remakes mudaram muito as armas disponíveis no jogo. Mas em questão de armas, Resident Evil 4 é referência. Acho que ele tem as armas mais famosas de toda a franquia. E claro, muitas delas não podem faltar. Mas principalmente aquelas que você desbloqueia quando você completa algum modo extra ou zera o jogo em alguma dificuldade. E eu estou falando aqui da Chicago Typewriter. Que basicamente é um acessório que você usa junto com a sua skin de Leon Mafia. Um completa o outro. E essa é uma arma que você libera depois de zerar o modo Separate Ways. Então tá aí. Se vai ter o modo Separate Ways, já libera uma Chicago depois que você terminar esse modo. E emenda um New Game Plus com Leon de arma nova. Outra que não pode faltar também é a Hand Cannon. Essa Magnum extremamente forte. Que você liberava no jogo depois de ter 5 estrelas em cada estágio do modo Mercenaries. Não tem jeito, Resident Evil 4 tem que estar completinho. Uma coisa liga na outra. E claro, a mais top de todas. A arma que mata todo mundo que tá na sua frente. Mas que não é tão útil assim. A PRL 412. A arma de lasers que contém aquela tecnologia que mata somente a plaga do inimigo. Você podia mirar e matar a plaga de vários inimigos de uma só vez. E no original, pra você conseguir essa arma, você tinha que terminar o game no modo profissional. Ou seja, depois que você passou o inferno, eles te dão uma arma super poderosa. Agora não precisa mais. Já aprendi a zerar esse game no dente. Mas temos que admitir que é bem legal dar um tiro com essa arma. É um canhão a laser. Isso aqui não pode faltar, porque vai ser muito legal ver isso daqui no Resident Evil 4 Remake. É claro que todos esses pontos aqui são só pontos pra gente discutir sobre e dar uma brincada com as nossas especulações. Nada disso, se vier ou faltar no Resident Evil 4 Remake, vai estragar a experiência do jogo. Pelo que a gente já tem de informação sobre o jogo, parece que ele vai estar muito legal e muito completo. Mas não custa sonhar, não é? Quanto mais dessas complexidades e dessas animações de armas e coisas diferentes a gente tiver no jogo, melhor ainda. Assim os modders podem ser muito mais criativos e a gente pode reproduzir o que a gente já fez aqui no canal. É só atirar! É isso aí! Ia ser legal, não é? Aqui foi o Lucas Monteiro e essa é a Think Mind Productions. Trazendo curiosidades e muito humor com Resident Evil pra você toda semana. Tá aparecendo aí na tela mais vídeos de Resident Evil 4 pra você assistir. Tem informação, tem curiosidade e também tem muito bom humor, como você pode ver nessa redublagem bem aí. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend